Vídeo informativo aqui para você e vamos falar então, galera, o seguinte, me fazem essa pergunta e aí eu tenho que responder a altura. A pergunta é importante, realmente é importante mesmo, porque no Brasil, como tem milhões de pessoas na Adplante, eles fazem essa pergunta se pode abrir uma conta corrente no banco tradicional, se tiver no SPC. Vamos falar sobre esse assunto agora no decorrer do vídeo, mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se possível, se considere se inscrever no canal e aí seria bom você clicar no sininho para receber os novos vídeos, deixe o seu like se você gostar do conteúdo, o seu comentário, a sua pergunta e bora então falar rapidamente sobre esse assunto. Bom, galera, é o seguinte, abrir conta corrente nos bancos digitais, a pessoa estando suja no SPC, nos bancos tradicionais, quase que impossível, também vou falar sobre esse quase que impossível, mas vou falar sobre os bancos digitais. Nos bancos digitais, alguns bancos não abrem conta para a pessoa que está no Serasa ou no SPC ou com muito rumo histórico lá no SR, não abrem conta, principalmente se for banco digital. Agora, se for fintech, consegue abrir a conta. Fintechs são um monte e entre a fintech mais famosa e mais rica de todas as fintechs, inclusive mais rica de muitos outros bancos digitais por aí ou que tem muito, muito cliente mesmo, é o Nubank. Então, o Nubank, ele abre conta para as pessoas que esteja negativado, não tem problema, abre conta. A gente já dá o cartão de crédito, já é uma outra situação, poderá também dar cartão de crédito, aí depende do banco, enfim, depende do que a pessoa está de sujo, do que a pessoa sujou lá no Serasa ou no SPC. Então, é possível sim, tá? E tem muitos outros que dá, a DM Card, abre conta, e muitos outros conseguem abrir conta. Sobre o cartão de crédito, também depende de cada perfil do que você ficou sujo lá no Beru de Crédito e no SR. O DM Card, ele tem aí uma boa fama de aprovar pessoas negativadas. Bom, e aí agora vamos falar o seguinte, lembra que eu falei que depende os bancos físicos, depende dos bancos tradicionais? Pois é, também depende sim ou não. Porque é o seguinte, vamos lá, para poder abrir uma conta que se você tiver, que a pessoa que esteja, qualquer uma pessoa que estiver no Serasa, no SPC, infelizmente ficou sujo, consegue abrir uma conta de salário, uma conta salário, sim, em qualquer banco que aquela empresa tenha convênio. Aí consegue abrir uma conta salário. Não importa se você está no SPC, Serasa, um histórico horrível no SR, não importa. Você consegue, em todos os bancos tradicionais, abrir uma conta salário, desde que você recebe, leva uma carta da sua empresa para abrir essa conta. A empresa, nesse caso, tem contrato com o banco. Aí você abre a conta. Agora, sobre abrir a conta normal, se você conta salário, conta corrente normal, aí vai depender muito do banco. Ele poderá te oferecer com outros produtos, te oferecer uma cesta bem alta. Cesta quer dizer, é uma tarifa mensal da conta bem alta. De repente, ele não vai nem querer te oferecer ali a conta essencial, porque ele não é obrigado a abrir a conta. Ele não é obrigado a abrir conta para ninguém, nem quem está limpo, nem quem está sujo. E principalmente quem está sujo. Então, isso depende muito do banco, depende do gerente, depende ali da política. Mas é difícil, muito difícil. Conseguir, consegue sim, mas é muito difícil. Por isso que eu falei que depende, ok? Mas, geralmente, é negado a abertura de conta para quem está no Serasa, no SPC, no Boa Vista, e com um mau histórico lá no SR, até que não. Então, se você tiver um mau histórico lá no SR, não vai ter problema. No entanto, você tem que estar limpo no SPC e limpo no Serasa, ok? Para ter acesso à abertura da conta corrente nos bancos tradicionais, não importa qual é. Então, depende muito, sim ou não. E aí, se você está, não custa nada você tentar, claro, você vai ficar um pouquinho com vergonha, mas você já vai logo direto para abrir a conta e falar, olha, eu estou no SPC, estou no Serasa, quero abrir uma conta corrente. Como é que eu faço? Consigo abrir? Já vai logo direto ao ponto. Espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e boa sorte.